A morte de um homem em confronto com a polícia civil no bairro central Carapina na Serra, criminosos atearam fogo em dois veículos da prefeitura e também atiraram contra o veículo da imprensa da TV Vitória que esteve no local na tarde de hoje. Isso tudo como represália à morte de um homem apontado como participante em um homicídio que aconteceu no dia de ontem no bairro Jardim Tropical. A polícia civil tinha ido ao local para investigar o crime de terça-feira quando entrou em confronto com esse rapaz que foi morto e iniciou a situação no bairro. Comércio fechou, postos de saúde e escolas também na tarde de hoje e nós vamos atualizar a situação do bairro ainda hoje durante o nosso Cidade Alerta. Esse clima de guerra em Central Carapina vamos estar atualizando e atenção em todos os...